E aí pessoal, bom dia, tudo certo com você? Sábado estamos na rua e tá terrível, sábado de final de mês. Hoje que é um dia bom pra fazer aqueles vídeos legais de ganhos e tudo mais, né? Hoje que é um dia legal pra fazer isso, mostrar como é que tá sendo o dia, a rotina, às vezes a hora que sai, até a hora que volta, como é que foi o KM, como é que foi de dinheiro, o que que se ferrou, o que que não andou, que ficou uma hora parado aqui, outra hora parada ali. Hoje que é um dia bom pra fazer esse tipo de vídeo. Tô avaliando, tô avaliando fazer isso. Vamos fazer o contrário dos outros, né? Fazer o contrário. Não vamos pegar o melhor dia, né? Vamos pegar um dia ruim pra fazer essas coisas, né? Pra mostrar a realidade do que acontece e também não na capital. Vamos fora da capital. Isso que é legal, né? Vamos falar da 99 Pop hoje então. Vamos lá. Olha a proteção anti-calote do 99 Pop, não funciona bosta nenhuma. O que que é isso aqui, tá? Isso aqui é um parceiro, um dos parceiros, né? Que aconteceu isso aí nos últimos dias. Aqui, aqui ó, peguei uma caloteira hoje, chegando no local, falou que não tinha dinheiro e nem tinha pix. Tentei jogar pra próxima e não funcionou. Entrei na corrida e reportei que não recebi o valor e negaram. Uma bosta. Eu perguntei, cara, qual foi o valor? E ele me enxaria, 15 pila. Menos mal que foi 15 pila, né? Mas e aí? Por que que a solicitação não foi aprovada? O que que acontece? A compensação está temporariamente disponível, pois há muitas solicitações. Ah, então, bota um negócio. Se o pessoal precisa usar, que é o que eles definem que é muita solicitação, eles vão tirar. Isso aí. As políticas são criadas para preservar o passageiro de motorias, parceiros, por conta da quantidade excessiva de descontos. Recomendamos confirmar... Ah, de descontos? Recomendamos confirmar que se o passageiro escolheu a corrida em dinheiro e se está com dinheiro antes de iniciar a corrida. Ter dinheiro trocado, CE, e na sua cidade já tem a opção de troco online. Sugerir que o passageiro use essa funcionalidade dentro do aplicativo, essas situações podem evitar esse tipo de problema. Vá tomar na bunda, né? 99 Pop. Pelo amor de Deus, se tu cria essa merda, tu espalha e tu deixa os passageiros acostumar, igual os motoristas tontos, tontos, acostumaram os passageiros da Uber a fazer isso, entendeu? Tu vai fazer a mesma coisa e não vai pagar. Bem bonito, bem bonito. Essa aí foi uma das coisas da 99 Pop que eu queria falar. E a pior, essa é a parte pesada. A outra parte não é tão pesada. A outra parte não é tão pesada, tá? É uma modificação que a 99 Pop está fazendo aí nas avaliações. Não sei se vocês notaram isso. Ou se algum lugar já tem, porque às vezes a gente fala uma coisa aqui achando que é novidade, porque chegou aqui e já tem metade do Brasil funcionando, mas ninguém falou nada pra gente. Isso acontece também, quem sabe não é novidade. Ontem, pelo menos no meu aplicativo, eu notei que mudou um pouquinho a avaliação aqui. Até tinha uma explicação ali que mudou, tá? Avalie Evandro, por exemplo. Se eu fosse dar 5 estelas pra ele, aparecem as opções ali pra mim botar pra ele ali, ó. Excelente, nenhuma reclamação. Chegou no horário, pagou na hora, foi educado. Ó. Essa corrida aqui eu quero. Vou mais pra Novo Hamburgo, isso aqui eu quero. Isso aqui tocou. Pagou na hora, foi educado. E outros ali, ó. Avaliar como anônimo. Ou seja, a avaliação só tem como anônimo, não tem outra opção ali. Eu cliquei ali, não adianta nada. Avaliar como anônimo mesmo, não tem outra opção, tá? Então, tipo assim, interessante essa parte aí. Achei bem legal. Só que daí eu fui testando as outras. O que que aparece, será, se eu botar 4 estrelas? O que que aparece, será? Ó, botei 4 estrelas, ó. Pra Jéssica aqui, ó. Muito bom, não perfeito. Né? Não chegou no horário, daí o que que eu não gostei? O que que eu tenho de reclamação dela, né? Não pagou na hora, muitos passageiros no carro, danificou o carro, pediu corrida para outros. Ó, interessante também. Aqui a mesma coisa, ó. Avalia Jéssica, daí só muda a primeira frase. Se for 3 estrelas, tá? Bom, poderia ter sido melhor. Depois das mesmas coisas. Não chegou o horário, tal, 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 tal. Duas estrelas. Ruim, precisa melhorar. Interessante. E uma estrela muito bom, totalmente insatisfeita. Muito ruim, totalmente insatisfeita. Gostei. Mas pra que sentido faz isso? Tem que trazer uma explicação com o sentido disso, né? Vamos começar a largar essas informações para o passageiro. Ó, você foi avaliada, né? Na última semana, de tal forma. Alguns motoristas te avaliaram que foi muito ruim. Outros avaliaram, né? Que foi ruim. Foi ruim, mas precisa melhorar. Olha aí. Uma moto bem no cantinho de parada. Foi ruim, mas ruim, precisa melhorar. O outro pegou e botou isso. Será que vai ter? Mas vão fazer isso? Vão mostrar isso para o passageiro? Vão deixar claro que eles precisam melhorar em alguma coisa? Será? Porque, tipo assim, o contrário já não vem pra gente. A gente já não recebe informação do contrário. Enquanto seria o mais correto. A gente tem essa informação porque eles usavam ali, né? E eles, com certeza, tem ali algumas opções também. Isso aí, eles marcam, não marcam? Não dá pra entender. A ideia é legal. A ideia é boa, eu acho assim, sabe? Eu acho que é interessante. E até mostrar para o passageiro que é bom, pra isso continuar sendo bom. Ó, você recebeu cinco estrelas, né? A motorista colocou ali que foi... Como é que é a frase mesmo dos cinco estrelas aqui? Excelente, nenhuma reclamação, né? Que você chegou no horário, que você pagou na hora certinho. É legal, é legal isso aí. Eu não acho ruim, não. Não acho ruim mesmo, né? Mas acho que tem que ser melhor explicado. Qual é a função disso? Por que que eles estão mudando? Vai mostrar? Não vai mostrar? Vai mudar alguma coisa pra gente? Lembrando que a gente, no nosso aplicativo, não tem comentários dos passageiros da Metrona Pop igual tem o da Uber, por exemplo, né? Que às vezes parece que não funciona, né? Sobe os comentários, não aparece, nunca mais mudou. Daí do nada aparece um comentário, o outro ali de duas, três semanas atrás. Estranho. Na verdade, o pessoal não tá mais dando bola pra isso também, né? Pode ser isso. Mas enfim, tem que ter uma informação. E sobre o pagar na próxima, no 99 Pop, o que é que vamos dizer o quê? Vamos brigar e tretar com o passageiro antes de começar a corrida. Tu tem dinheiro pra me pagar? A pessoa vai olhar, tu tá pensando que tu é o quê pra me dizer isso? É óbvio que eu tenho dinheiro pra te pagar se eu tô chamando, entendeu? Ah, não, não. Eu só tô perguntando porque a 99 Pop mandou eu perguntar agora pra todo mundo, né? Porque depois chega na hora, no final da calote. Então, tu tá me chamando de caloteira? Tá me chamando de caloteira que tu tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Eu vou te denunciar pro aplicativo, vou te dar uma estrela que tu tá dizendo que eu não ia te pagar. E eu ia te pagar. Já pensaram nisso também? Já pensaram nisso também? Pode acontecer. Pode acontecer. Tu tá desconfiando, tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou o quê? Essas barraqueiras que tem por aí. Não é verdade? Vamos cuidar, vamos cuidar. Isso aí não é uma atitude tão legal assim. Ah, desliga o cartão, trabalha só no dinheiro. Olha aí, passei na rua, cara. Isso aí, vai gravando vídeo, fazendo as coisas. Paguei no cartão. Pega só cartão, não bota no dinheiro. Gente, tem local que não dá certo. Aqui onde eu tô trabalhando hoje, eu vim pra aqui, ó. Pra região da Vale do Sinos, tá? Aqui, sinceramente, botar só no cartão o aplicativo não toca. Não toca. Eu sei porque é o que eu mais tenho trabalhado no final de semana, eu venho pra essa região aqui. Eu não gosto do Porto Alegre, então. Eu tenho opção de Porto Alegre, mas eu não gosto do Porto Alegre, então eu venho mais pra cá. Direciono mais pra cá, direciono mais pra cá e fico trabalhando aqui, que eu acho bem mais confortável, passageiro mais legal e tudo mais. Mas eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso, né? Só que, mais da metade das corridas são no dinheiro. Mais da metade são no dinheiro. Ou aceita dinheiro, ou trabalha muito menos. Aí tu vai perder várias horas do teu dia parado esperando tocar a corrida. Não. Faz tempo que eu não tenho problema com calote também, né? Mas pode acontecer, pode acontecer. Mas também essa região de cá, eu acho os passageiros muito melhores. Tem menos risco de isso acontecer. A região de Porto Alegre, até Canoas, tem muito mais risco de acontecer essas tentas, os passageiros não querem pagar. Enfim, é isso aí. Um abraço pra vocês. Fiquem com Deus. Se inscreva no canal. Ativem a bosta do sino. E olha que buraco aqui. Eita. Eita. E continuamos o dia. Um abraço. Fui.